Dizer que foi amor Ainda não pude entender Eu te amei de um jeito que nem eu sei explicar E como eu te amei, nenhum louco vai te amar E quando eu pensava que seus dedos eram meus Você chegou tão cedo a mim falando de adeus Doeu, doeu, doeu demais Mas esse amor não quero mais Doeu, doeu, mas vai passar E agora eu vou pensar mil vezes antes de amar Dizer que foi amor É muito, muito fê Pra explicar o que eu sentia por você Aqui nessa distância eu me puro pouco a pouco E como eu te perdi ainda não pude entender Eu te amei de um jeito que nem eu sei explicar E como eu te amei, nenhum louco vai te amar E quando eu pensava que seus dedos eram meus Você chegou tão cedo a mim falando de adeus Doeu, doeu, doeu demais Mas esse amor não quero mais Doeu, doeu, mas vai passar E agora eu vou pensar mil vezes antes de amar Doeu, doeu, doeu demais Mas esse amor não quero mais Doeu, doeu, mas vai passar E agora eu vou pensar mil vezes antes de amar E agora eu vou pensar mil vezes antes de amar